Eu acho que o Luiz é um Roberto Carlos revista, punk. Ele tem uma coisa popular, assim, simples, na verdade, mas mal comportada, né? No outro caminho. A face oculta de Roberto Carlos. A face oculta. Eu vi uma menina romena dançando brinquete. 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 Quero ter as maravilhas do mundo Quero viver nas maravilhas do mundo Quero comer as maravilhas do mundo Eu quero ser as maravilhas do mundo